Graça e Pai da Paz do Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dar um toque no sininho No canal no Youtube Professor Psíquico Pedagogo Carlos Alves E seguir as redes sociais abaixo A nossa meditação de Deus Fica em Apocalipse Capítulo 1, versículo 3 Que diz Bem-aventurado aquele que lê E os que ouve as palavras Desta profecia E guardam as coisas que nela Estão escritas Porque o tempo está próximo Glória a Deus, aleluia Esta é a primeira Das sete bem-aventuranças Ou bênçãos Que acham no Apocalipse E que são Aleluia, concedidas àqueles que Leem, ouvem e obedecem As coisas que nela Estão escritas As outras seis bênçãos Acham em Aleluia Apocalipse 4, 13 16, 15 19, 9 26 22, 7 Aleluia Aleluia E Lucas 1, 28 O fato De ser ordenado aos cristãos Guardar os mandamentos Do livro do Apocalipse Indica Tratar-se do livro De prática De instruções morais E não simplesmente Profecias do futuro Isso quer dizer Que devemos ler este livro Não somente para compreender O plano futuro de Deus Para o mundo E do seu povo Mas também Para aprender E aplicar os seus Grandes princípios Espirituais Acima de tudo Tal leitura Deve nos levar Cada vez mais perto De Jesus Cristo Com fé Esperança E amor Glória a Deus Aleluia Então Apocalipse Apocalipse já fala Que é uma revelação Né O que pode acontecer O que vai acontecer No futuro Que possamos estar Em obediência A palavra de Jesus Cristo Guardando A sua palavra Na tábua Do nosso coração Nos consagrando Orando Jejuando Fugindo Da aparência Do mal Como diz No livro de Tiago Sujeitá-vos a Deus Resistir ao diabo Que ele fugirá de vós Tal que nesse dia Você venha Aleluia Se chegar mais a Deus Se você ainda não aceitou A Cristo Como seu único E suficiente Salvador Faça ainda hoje Porque só Jesus Cristo É o caminho A verdade E a vida E ninguém vai ao Pai Se não for Através de Jesus Cristo Lembre-se Que a salvação Ela é individual Ela não depende De pastor Depende de você Que nesse dia Haja cura Haja salvação Haja libertação Haja porta de emprego Que você Que a causa no céu Seja liberada E que você Venha liberar O perdão Aleluia Que o Senhor Vem te abençoar Te guardar E sustentar Em nome de Jesus Graça e paz Aleluia Aleluia